Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo a pedidos. Dessa vez vai ser esse aqui, é o pedido da Mauricélia Domingues, se eu não me engano. Ela me pediu um porta joias, ou um porta bijuterias pra viagem. E esse aqui, ela me mandou um de rolinho, mas aí eu fiz o meu modelo, inspirado no que ela me mandou. Adorei o resultado, ficou bem bacana, ó. É super fácil de fazer. Não liguem os barulhos no fundo, tá? Meus filhos estão brincando. Ó, fica bem legal. Essa parte aqui de colocar os brincos, eu fiz com tela garça, tá? Aí pôs um lacinho, aqui é a parte de colocar os anéis, parte com zíper, mas vocês vão ver aqui pro colar, vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? Espero que você goste, Mauricélia, eu fiz com muito carinho, tá? Esse é mais um vídeo a pedidos. E falar com vocês que o nosso decore com... Perdão. Que o nosso decore comigo vai voltar essa semana, tá? Eu fiz no vídeo com esse aqui, com esse tecidinho dessa estampa linda, tá? Que é lá do nosso parceiro aqui do canal, o nosso parceiro que é o .x, tá? Então se você quiser comprar tecido com preço bom, com qualidade de entrega super rápida, vai lá no .x. Vai estar aparecendo o link aqui no... aqui embaixo, tá? E as minhas seguidoras ainda tem 10% de desconto. Então vamos deixar de conversa e vamos lá, tá? Espero que vocês gostem. Não é molde, tá, gente? É medidas. Vão estar todas as medidas lá no meu blog. Eu não falei durante o vídeo, eu não vou falar durante o vídeo, porque eu tenho percebido que, mesmo eu falando no vídeo, tem gente ainda entrando em contato comigo e pedindo medidas. As medidas vão estar todas lá no meu blog. O link do blog tá aqui embaixo no box de informação, tá bom? Não se esqueça, tá tudo aqui embaixo. Visitem também as minhas redes sociais, o meu... a minha fanpage, é o Dinha Atelier. Lá você pode publicar as fotos dos trabalhos que vocês já fizeram com os meus passo a passo. Eu adoro receber mensagens de vocês, tá bom? Então vamos deixar de conversa e vamos lá fazer o nosso passo a passo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a gravar o nosso porta joias. Eu espero que vocês consigam ver, porque eu ainda não resolvi o problema do tripé quebrado. Ele tá aqui todo remendado, tá? Vocês não sabem as gambiarra que eu tô fazendo pra gravar papo pra vocês. Mas vamos lá. Aqui eu já tô com todo o material, vou separar aqui, vou falando pra vocês aos poucos. Mas não se preocupem, toda a lista de material vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link lá pro meu blog, onde vai estar toda a lista de material, tá? Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês o porta joias. Detalhes. Esse... esse porta joias foi a pedidos também, né? Porque eu faço muito vídeo a pedidos, ó. Ele é assim. Aqui, ó, pra colocar os brincos, tem até dois brinquinhos aqui, ó, de tesourinha. Aqui são aquelas argolas meia lua, que é a menorzinha, tá? Que eu encontrei, que ela tem um centímetro. Eu não sei como eles vendem, porque esse aqui eu comprei no AliExpress. É um centímetro, um centímetro e meio. Você pede a menor que tiver lá, tá? Ou você pode colocar só duas maiores, tá? Aqui é o local onde a gente coloca os anéis, ó. Ele sai pra poder tirar os anéis. Leva dois botões de pressão aqui de plástico, tá? Esse porta joias é mais pra viagem, tá? Ou quem tem pouco espaço em casa, você pode guardar na gaveta de calcinha. E tem essa outra parte aqui, que a pessoa coloca pulseira, né? Colares maiores, essa parte aqui. Eu fiz com filó, porque eu acho que a joia, a bijuteria com contato com plástico não é muito legal. E o filó deixa respirar, né? Deixa respirar um pouco mais, ó. Tá? Aqui eu pus a minha etiquetinha. Essa parte aqui onde eu pus os brincos, eu tava procurando algum lugar pra colocar brinco, porque eu não gosto do brinco ficar solto aqui dentro. Aí eu tinha aqui em casa a tela garça, ó. Eu usei a tela garça. Ela é durinha e já vem com os buraquinhos. Muita gente faz essa parte do brinco com feltro. Eu acho feio, porque o feltro com o tempo junta bolinha, né? E a tela garça não. Gente, eu não sei se é... Eu conheço como tela garça. Já vi gente falar tala garça. Então, eu não sei. Eu chamo de tela garça. Ó, ela é durinha, tá? Se você não achar a tela garça, você pode usar o filó. Só que ele é muito fino e pode enganchar seu brinco, tá? Mas a tela garça é ideal. Aqui na minha cidade, eu compro o metro dela por R$10,00. Mas é bem provável que esteja caro, porque no resto do país é mais barato. Principalmente quem mora em São Paulo. Vamos precisar também de viés. Precisa que o viés seja viés mesmo, tá? Porque, ó, essa parte aqui dela é arredondada. Se não for viés, vai embolar e fica feio, tá? Então, tem que ser viés nessa parte aqui. Porque o viés a gente ainda vai fazer a tirinha de fechar e um lacinho aqui pra dar o charme. Então, vamos deixar de conversa e vamos fazer. E ela fecha assim, ó. Você... São duas, ó. Ela parece uma carteirinha, parece uma clutch, né? Se você fizer, fizer aqui e essa parte aqui você fechar, ó, você passa uma costura aqui, vira uma clutch, né? Se não fizer com essas partes dentro, dá uma clutch pra você sair. Vou fazer maior. ó. Aí você vai vir assim, ó. Vai passar aqui dentro, só que vai uma pra um lado e uma pro outro. E agora você dá um laço. Dá um nozinho. E dá um laço. E fica assim, tá? Tá? Então, vamos deixar de conversa e vamos começar. A gente vai começar... Aqui, gente, eu estou usando o acoplado, tá? Mas nessa aqui eu usei a manta R2, tá bom? Mas você pode usar a manta ou pode usar o acoplado. Eu usei o acoplado aqui porque eu tinha aqui em casa e eu queria fazer o teste. E como essa peça não precisa ser estruturada, então pode usar tranquilamente o acoplado. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos... Por enquanto a gente vai reservar o forro, tá? O forro eu escolhi esse poá, poeirinha. É o poeirinha com poá, tá? E a parte principal do nosso porta-joias eu escolhi esse aqui, que é um motivo bem feminino, né? Ó, tem esmalte, bolsinha, tem um monte de diamante, né? Porque a gente pode guardar nossas joias. Então vamos lá. Então a gente vai reservar essa parte aqui e agora a gente vai colocar ele na manta, o tecido principal, tá? Na manta. E vamos quiltar. Eu não sei fazer o quilt livre, né? Eu não me atrevi ainda. Eu tenho treinado. Eu prometo que quando estiver bonito eu mostro pra vocês. Eu tenho treinado. E hoje eu vou estrear aqui com vocês a minha máquina nova, tá? Então eu vou fazer um quilte. Pra quem não faz quilte, o quilte livre, eu acho o quilte livre lindo. Mas eu não... Não sou boa no quilte livre. Então olha com esse aqui que eu fiz. Eu fiz costuras paralelas, tá vendo? Eu risquei da seguinte maneira. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui. Como eu fiz. Deixa eu ver. Posição mais fácil. Eu coloco ele de ladinho assim, ó. E venho com a minha... Com a minha régua. Deixa eu ver se tá certinho. Tá. E posiciono cinco centímetros, ó. E faço o primeiro risco. Aqui, ó. Assim. Aí eu venho agora e marco um centímetro a partir daquele risco. Foi. Ó. Ficou, tá vendo? Dois riscos. Agora a partir desse aqui eu marco cinco. Eu posiciono lá em cima do segundo risco. Marquei cinco. Faço de novo. E agora eu venho em cima daquele e marco um centímetro. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. É cinco, um centímetro, cinco, um centímetro, cinco. Eu faço todo. Depois eu faço na... Na... Ao contrário. Então eu vou fazer essa parte toda e mostro o outro lado pra vocês. Ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí no vídeo. Tá vendo? que tem um espaço maior, espaço de um centímetro. Agora a gente vai colocar assim, ó. As listas que você fez vai tá assim, ó. De frente pra você. Você vai marcar aqui, ó. Vou marcar da mesma maneira agora. Aqui, ó. Cinco. Posiciona a régua mais reto. Ó. Deixa eu puxar aqui que vocês vão ver. Ó. Onde começa os cinco centímetros da minha régua tá bem na pontinha do meu tecido. Porque a manta a gente sempre precisa cortar um pouquinho maior. Ó. Tá? E aqui já foi cinco. Cinco. Aí agora, um centímetro. Cinco. Tá vendo? A gente não precisa deixar de fazer um trabalho bonito se a gente não faz o quilte livre. E tem como fazer outros matelaces bonitos, né? Então, aí vai ficando assim, ó. Deixa eu pôr mais perto pra vocês verem. Aí agora eu vou terminar ele todo e vou pra máquina fazer o quilte. Tá? É... Eu vou fazer aqui pês-pontos. Mas se você, sua máquina tiver ponto decorativo, a minha nova tem. Depois eu faço um vídeo apresentando ela pra vocês. Oi, filhote! O Caleb aqui já tá querendo participar. Então, eu vou fazer pês-pontos. Coloque um número maior na máquina e faço pês-pontos aqui. Tá? Mantenha o tecido bem esticadinho pra ele não fazer... Pra ele não embolar, que fica feio. Ó. Aí o quilte vai ficar igual a dessa aqui, ó. Ó. Duas linhas paralelas de um centímetro, cinco centímetros, mais duas. Então, agora eu vou fazer todo esse quilte nessa parte e já volto pra mostrar pra vocês. aqui, ó, pessoal. Já fiz, ó. Vou mostrar aqui o efeito que vai dar no tecido, que no tecido mesmo vocês não vão conseguir ver. Ó. Tá? Então, agora eu vou tirar esse excesso que tem aqui ao redor. O excesso da manta, tá? Agora a gente vai arredondar as pontas. Aqui eu tenho uma reguinha aqui que eu uso. Era pra tá aqui, né? Tá aqui. É quando a gente compra esquadros, vem essa reguinha aqui, que é de fazer cava. Eu uso elas aqui nas laterais pra fazer a curva. Ó. Eu posiciono. Ela retinha assim, ó. E faço as curvinhas. Tá? Se você não tiver essa régua, não tem problema. Você pode usar a... um prato. Tá? Ó. Você marca aqui. Dobra ao meio. E corta. Que aí os dois lados vão ficar iguais. Tá? Ó. Tá vendo? Vocês vão ver lá no meu blog que o que vai tá lá vai ser a medida de uma... de um retângulo. Tá? Essa aqui vai ser a medida do retângulo. Aí vocês vão fazer isso aqui com retângulo. Eu não vou deixar molde, gente. Eu vou deixar medidas. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com o forro. Tá? Com o forro a gente faz a mesma coisa. Põe aqui, posiciona. Posta lá aqui. Marcou. Ó. Fica. Você pode pôr um prato aqui e fazer o círculo. O círculo não. O arredondado, né? Aqui. Toda vez que for cortar, dobre ao meio. Que aí os dois lados vão ficar iguais. Aí vocês medem pra ver se ficou do mesmo tamanho. Ó. O forro sempre vai ficar um pouquinho maior. Depois eu vou cortar. Vou acertar todo mundo na hora da montagem. Por enquanto, essas duas partes aqui já estão arredondadas. Quiltada. Eu vou reservar. Agora eu vou colocar o zíper. A gente vai colocar o zíper no filó. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o viés de um lado só do zíper, tá? A gente vai cortar o viés no tamanho do zíper. Esse zíper aqui tá um pouco maior, tá, gente? Lá na medida que vai tá no meu blog, a medida vai tá um pouquinho maior. Tá? Eu gosto de colocar o... Quando não tem nenhum outro tecido aqui, eu já dobro o viés ao meio. Assim eu encontro os dois lados dele, ó. E coloco ele aqui já direto, ó. Encaixo aqui, né? Deixando uma distância por o cursor, né? decorrer. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Aqui, ó. Tá? Deixando uma distância. Vou prender ele aqui ao alfinete e vou passar uma postura. Então, já coloquei o viés de um lado só, ó. Tá? Agora a gente vai colocar o viés do outro lado. Só que a gente precisa colocar o filó também. Então, agora a gente vai fazer da maneira que vai embutir o filó. A gente vai pegar o zíper e virar ele do avesso. Vamos colocar aqui, ó, o filó. Tá? É o viés da mamãe, amor. Deixa aí, né? Opa! Cuidado, filho. Agora meus alfinetes que sumiram. Procurar o alfinete. Sumiu. Aqui. A gente vai posicionar o filó aqui em cima do avesso. Aí você alfineta a parte de baixo que não vai te atrapalhar na hora da costura. Aqui. Essa maneira aqui é pro filó, essa pontinha feia do filó ficar, que a gente cortou, ficar escondida. Tá? Vai ficar embutido. Aqui. Tá? Aí agora a gente vai vir fazer a mesma maneira que a gente fez com o primeiro viés. Esse a gente vai dobrá-lo ao meio. E costurar aqui, ó. E vamos costurar ele assim. Deixa eu prender ele aqui. Ó, se você dobrar ele no meio certinho, quando você encaixá-lo aqui, ó, as duas pontinhas, tanto a da frente e a de trás, vão estar na mesma direção. Lembrando, se ele for muito grande, o viés, você toma cuidado, desculpa, toma cuidado só pra deixar o espaço, porque o carrinho do zíper correr. Tá? Vocês devem estar pensando assim, não vai dar certo. Mas vai dar, tá, gente? Se isso dá certo. Eu odeio quando o zíper aparece, tá? Eu pego uma bolsa e o zíper tá aparente. Eu acho que todo zíper dá pra embutir. A gente quebra a cabeça um pouquinho, mas dá pra embutir. Porque aqui o importante é o acabamento, essa partezinha do filó que a gente cortou, porque o filó é chato pra cortar, tá? Ele fica, a gente nunca consegue cortar ele totalmente retinho, né? Então, ele sempre fica feinha essa bordinha dele. E com o tempo ela pode desfiar. Então, o importante é que ele esteja escondido. Tá? Então, agora eu vou novamente pra máquina. Eu não tô usando, gente, nem pezinho de zíper, não. Eu tô jogando o zíper, a agulha da minha máquina toda pra esquerda e passando bem na beiradinha. Então, já volto. Então, tá aqui, ó, gente. Vou tirar aqui que vocês vão ver, ó. Tá vendo? O filó ficou embutido. Tá? E agora a gente vai pegar o fogo e o tecido principal e vamos colocar os dois um em cima do outro pra gente poder igualá-los, tá? Eles precisam estar do mesmo tamanho agora pra gente poder começar a montagem. Deixa eu tirar esse zoom. Vem. Tá quase só aqui o finalzinho que precisa acertar. Então, pra acertar, você alfineta. Eles um em cima do outro. Tá? Então, essa parte aqui tá... Já tão iguaizinhos. O zíper também tá praticamente pronto, ó. Tá? Depois eu vou ensinar, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai costurar ele aqui no tecido que o filó vai ficar, continuar embutidinho. Agora a gente vai pegar a nossa perninha garça e vamos colocar o viés nela. Só que a gente vai colocar o viés nela, só assim, ó, fazendo um C. O viés a gente vai colocar aqui, aqui e aqui. Eu vou colocar fazendo o cantinho mitrado. Se você não souber fazer o cantinho mitrado, coloca uma tira aqui, uma tira aqui e depois vem e coloca uma tira aqui na maior. Tá bom? Então, já vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. O cantinho mitrado eu já ensinei em vários vídeos meus aqui no canal. Eu acho que não tem necessidade, né, de eu ensinar novamente, mas vamos mostrar. Não quer demais, né? Ó, você vai colocar aqui, você vai vir costurando. Então, aqui, ó. Vou mostrar aqui, não vou mostrar na máquina, não, mas acho que dá pra vocês entenderem. Vocês vão vir costurando até aqui, pertinho. Faltando um centímetro, você para, dá retrocesso, né? Vira. Aqui, ó. Faz um triangulozinho assim. Volta o tecido de volta pra cá. Continua a costura. Vem até mais ou menos um centímetro faltando aqui. Faz de novo o triângulo, só que dessa vez você faz aqui pra cima. Depois, você volta o tecido pra baixo. E você vai colocar os cantos mitrados só aqui. Essa parte aqui fica sem viés, porque ele vem... Ele vai vir aqui no final e o viés que vai passar já segurando tudo, já vai tampar essa parte de cima. Então, eu vou pôr o viésinho na tela garça e já volto. Aqui, ó, pessoal. Já coloquei na tela garça. Aí, agora, essa parte aqui eu uso a cola quente, tá, gente? Pra ficar o acabamento mais bonito. Você vai pegar a cola quente e vai passar aqui, ó, em cima onde você costurou o viés, pra cola quente não aparecer. Tendo a preocupação de fazer o canto mitrado aqui também, tá? O canto mitrado tem que ficar bonito na frente e bonito atrás. Ó. Aí, você dobra. Viu, ó, que fez o cantinho mitrado? Deixa eu tirar o dedo pra vocês verem. Ó, tá vendo? Aí, vocês vêm com cola. Cuidado pra não fazer lambança. Eu faço muita lambança. Cuidado com a tábua de corte também, a placa de corte de vocês. Aqui do outro lado também a gente tem a preocupação de fazer o canto mitrado. Se a parte que vocês fizeram, colaram com cola quente, ficou mais bonito do que o outro lado, use ele como direito. Ó, tá? Ficou com os cantinhos, ó. Aqui ficou com um pouquinho de cola. Aí, antes dela secar completamente, dá pra tirar, ó. Vem com um desses desculturador com cuidado. E tira. Ficou assim. Então, a gente já tem pronto o zíper, que parte do zíper, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. O zíper e a parte dos brincos, que é da tela garça. Agora, a gente vai fazer a parte dos anéis. Onde a gente coloca os anéis. Aqui, a gente... Então, pessoal, agora eu vou pegar essa faixinha que tá aqui. Que a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Tá? Que é onde coloca o anel. Tá? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Deixa eu escudir isso aqui. A gente vai dobrar ao meio a peça, essa tirinha. E vai fazer assim. Dobrou ao meio, bem certinho. Vamos passar uma costura fechando essa lateral e essa parte aqui toda, deixando só a parte de cá aberta. Pra gente poder desvirar, tá? Lembrando que é meio pé de máquina. Passa uma costura bem na beiradinha. Tá? Então, já volto. Aqui, ó. Já passei a costura. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu passei bem na beiradinha. Tá? Agora, a gente pega... Tem... Pode ser com uma caneta ou com alguma peça pontuda. Você vai vir aqui do lado onde você costurou. E empurrar pra dentro. Que aí desvira facinho. Nem precisa de vir a boneca. Você aproveita e já empurra as pontinhas, tá? Que a gente já vai colocar o botão agora. Agora, a gente vai vir aqui nessa parte onde a gente costurou. Que é a parte... O lado que tá costurado. Vamos dobrar ao meio pra achar o meio. A gente dobra pra achar o meio. Vem com uma caneta. Essa caneta que eu usei, gente, inclusive pra desenhar, pra fazer o quilt. Ela sove na água, tá? Então, é só dar um esguide de chadinha de água depois que resolve. Aí, a gente vai achar o meio. Depois desse... Aqui, a gente achou o meio. A gente vai pegar a fita métrica. E medir da seguinte forma. Vamos marcar daqui, aqui, um centímetro. Então, a gente tem que ver aonde tá dando um centímetro. Deu aqui. Então, aqui deu um centímetro, a gente marca. Né? Aqui, onde deu um centímetro. E é onde a gente vai colocar o nosso botão. A gente fura com o furador de... Esse abridor de casa. Só tomando cuidado pra não rasgar seu tecido, tá? Esse primeiro botão precisa ser colocado antes de colocar o plumante. Que não, o plumante te atrapalha. Basou aqui do outro lado. A gente começa colocando o macho. Que é esse aqui, ó. Que tem a bordinha mais alta. Aqui. Você pode usar o balancinho ou usar aqui. Esse alicate. Esse alicate eu tenho, eu comprei no Aliexpress. Pronto, ó. Já coloquei. Agora, a gente vai encher isso aqui de plumante. Tá? Se tiver uma pinça dessas. Essa aqui é a pinça de costura. Ela facilita bastante a nossa vida. Tá? Você já coloca e já vai empurrando lá pro fundo. Deixa eu tirar esse zoom que tá atrapalhando. Eita. Caindo aqui. Então, agora pro vídeo não ficar tão grande, eu vou terminar de colocar esse plumante aqui e volto pra gente colocar o outro botão. Aqui, ó, pessoal. Enchi. Você dá uma ajeitadinha pra ele ficar durinho, tá? E você vai parar de encher quando tiver faltando, ó, um dedo, tá? Agora, a gente vai pegar essa pontinha e dobrar pra dentro, ó. Dobro ela toda pra dentro. Só a pontinha, assim, mais ou menos meio centímetro, tá? E vamos dobrar pra dentro. Aqui, você empurra o plumante um pouco pra baixo, se tiver atrapalhando, ó. Tem que ficar, ó, a bordinha. Tá? Aí, agora, de novo, a gente vai achar aqui o meio. Cadê a canetinha? Aqui. A gente, novamente, vai achar o meio. Prestando atenção no botão, porque os dois tem que ficar pro mesmo lado, tá? Aí, depois que você dobrou a borda, que elas estão todas iguaizinhas, e você achou o meio, de novo, você vai achar um centímetro pra cá, ó. Tá? Aonde vai dar um centímetro. Ó, deu aqui. Se tiver plumante ali, você empurra ele pra dentro, ó. Opa! Esse tecido tem que continuar lá dentro. Porque o que vai segurar essa barrinha aqui, agora, vai ser o nosso botão. Tá? Agora, a gente vai lá de novo e fura. E coloca o botão da mesma maneira que a gente pôs o outro. De novo, é um botão macho, tá, gente? Aqui. Ó, antes de apertar, você dá uma olhada, vê se tá igual do outro lado. Tá? Essa bordinha aqui também, antes de você apertar o botão, você acerta e deixa ela o mais certinha possível. Aqui. Pronto. Aí, ficou assim. Tá? Essa parte aqui, você pode vir e agora aqui, colocar, passar uma cola pano ou fazer um pontinho invisível. Nesse meu outro aqui, vou mostrar pra vocês, eu passei a cola de silicone, ó. Ficou bem fechadinha. Aquela ali, eu também vou passar a cola de silicone, porque eu não tenho a cola pano aqui. Mas você pode passar a cola pano ou a cola de silicone pra fechar isso aqui. Ou, se preferir, faz o pontinho invisível. Eu vou passar a colinha de silicone aqui. Então, ó, isso aqui tá pronto. Vê, ó, vamos medir aqui o anel. Uma coisa legal pra saber se você não encheu demais é medir com o anel seu. Ó. Tá? Ó, meu anel serviu. Meu anel é fininho e quase não vai dar pra vocês verem. Serviu. Mais um que a gente vai reservar antes de montar. Agora a gente vai pegar outras que também vão estar lá no blog, esses tecidinhos aqui. Tá? Aqui, ó. Comprimento e largura e vamos dobrar ele assim no comprimento, ó. A gente vai dobrá-los. Vamos fazer com todos assim, tá? Vamos dobrar ao meio. Pra gente poder achar o meio. E vinca bem. Depois que achou o meio, você desdobra. Aí vai vir com essa ponta. Então, vamos voltar aqui, porque a câmera descarregou. Então, os três, esses três tirinhas aqui. Depois que a gente dobrou ao meio, a gente vai dobrar mais uma vez. Dobrar essa outra pra cá. E dobrar novamente ao meio, tá vendo? Aí vai ficar uma tirinha assim. Aí você vai na máquina agora e vai passar uma costurinha aqui. E outra do outro lado. Você vai fazer isso com os três, porque essa parte aqui é essa parte aqui, onde a gente vai colocar as argolinhas meia lua, tá? Então, eu vou fazer com os três e já volto pra gente montar a peça. Pronto. Aqui tá as três tirinhas que eu costurei. Deixa eu tirar o excesso de tecido. E a gente coloca as meias-luas aqui neles, já. Aqui, ó. Tá? Vamos colocar as três. Aqui já estão todas que a gente montou, né? Então, agora a gente vai montar o nosso porta-joice. Só que a gente vai montar só com o forro por enquanto, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa parte aqui, ó, que é dos anéis. A gente vai dobrar o forro ao meio. Tá? Aí você vinca pra ficar marcado o meio. Ó, ficou marcado o meio, você já vem aqui com ele e já coloca ele... Acha o meio dele também, tá? Ó, achei o meio. Vamos colocar aqui, meio com meio. Aí você põe um alfinetinho, um grampinho pra segurar. Porque o que vai prender ele aqui depois vai ser o zigue-zague que a gente vai fazer unindo com a parte de fora. Tá? Vou pôr logo dois aqui. Se não tiver esses grampinhos igual o meu, coloca o alfinete. Pronto. Então, agora a gente vai vir pra outra extremidade. O que é, amor? Deixa eu tirar esse excesso de linha que ficou grudadinho aqui. Aqui. Lembra que o filó vocês costuraram, ele ficou assim? O zíper ficou em cima dele? Você vai jogar o filó assim, ó, pra trás. Porque o zíper tem que ser posicionado aqui assim, ó. Tá? Porque você vai vir e vai passar uma costura aqui, desse lado. Desse você não vai passar. Desse aqui você vai fazer o seguinte agora. Você vai jogar o filó pra baixo, assim, ó. Que eu quero passar aqui... Ah, lembrando, eu já coloquei o cursor, tá? Eu vou passar aqui, pra costurar o zíper aqui, um ponto decorativo. Mas agora eu vou pra minha máquina e vou passar o ponto decorativo aqui, já segurando o filó nessa parte. Porque ele tá costurado aqui, ó. Que ele vai ficar assim, tá, gente? Quando eu costurei, ele tava pra cima, aí eu empurrei ele pra baixo, ó. Porque se ele ficar aqui, ó, o zíper vai abrir direto no filó. E não é isso que a gente quer, ó. Ele tá embutido naquele viézinho que eu ensinei no começo do vídeo. Aí você vai empurrar ele pra cá. E vai pro... Pra máquina e vai passar um ponto decorativo aqui, tá? Pra o filó já ficar quieto aqui. Se não, vocês vão... Quando vocês colocarem ele aqui, vocês vão ter que fazer um pontinho à mão aqui. Ou passar a cola. E fica difícil você não colar o tecido de baixo. Não pode, porque não você vai perder o bolso. Então eu vou fazer a costurinha decorativa aqui, tá? E depois que eu fizer a costurinha decorativa, eu vou posicionar ele aqui. E vou passar a mesma costura decorativa desse outro lado. Que aí os dois lados vão ficar iguais. Só que essa costura decorativa do lado de cá vai ser a que já vai segurar o bolso no forro. Aqui, pessoal. Terminei de acertar o filó, ó. Vocês podem reparar que você não vê aquela pontinha feia do filó. E o meu zíper tá totalmente forrado, totalmente embutido. Você também não vê as laterais do zíper, tá? Agora eu vou posicionar ele aqui, ó. O filó aqui. Eu sempre aconselho que vocês cortem o filó um pouquinho maior. E na hora da montagem, preste atenção, principalmente aqui no zíper. Como você colocou o viés, ele pode ficar um pouquinho torto. Dá uma puxadinha que o viés vai voltando ao normal. Então vocês precisam deixar isso aqui bem retinho. Deixo o filó um pouquinho pra fora, pra não atrapalhar vocês. E alfinetam também. Tá, já posiciona ele no lugar certo. Aqui. Eu gosto dos meus clipzinhos. Excesso de zíper corta depois, tá? A medida que eu vou deixar lá no blog, é... É um zíper maior porque eu tô usando o zíper de metro, tá? Mas é sempre bom, mesmo quando você não usa o zíper de metro, colocar ele maiorzinho. Fica mais fácil pra você não... O cursor não te atrapalhar. Então aqui, ó. Alfinetei. Agora eu vou novamente pra máquina. E vou fazer esse pontinho decorativo que eu fiz aqui. Agora desse lado de cá, que ele vai unir. Tá bom? Agora a gente vai colocar... Agora a gente vai colocar essa parte aqui, que é a parte dos anéis. A gente vai marcar... Assim, ó. A gente precisa achar o meio dessa peça, né? Essa peça aqui já é mais difícil da gente achar o meio. Encontra os... Então. A gente vai posicionar ele aqui, de maneira que daqui pra cá, ele vai ficar, ó. Com um centímetro, tá? Dois. Ó, daqui pra cá, ele tem que ficar com um centímetro. E daqui, ó. Da borda. É, daqui, ó. Da borda, ele vai ficar com dois, ó. Dois centímetros aqui. Dois e meio. Vou ficar mais pra cá. Ó, ele vai ficar com dois aqui. E dois aqui, tá? Mais ou menos dois e meio centímetros daqui e dois e meio centímetros daqui. Mais ou menos um dedo, ó. Tá? Um dedo aqui, ó. E aqui também um dedo. Aí você posicionou ele aqui. Aí aonde tá? Você pressiona os botões pra baixo, que o tecido vai ficar marcado. Aí você vai saber exatamente onde colocar o outro botão. Só toma cuidado que isso aqui precisa tá reto, ó. Ó. Foi. Aí agora, você vai precisar de pedacinhos de manta. Deixa eu pegar aqui. Você vai cortar dois? Dois quadradinhos de manta. Assim, ó. Mais ou menos desse tamanho. Pra colocar por baixo, tá? Porque como esse botão, ele não vai na manta, puxar e colocar de novo, corre o risco de rasgar. Então, assim a gente evita. Né? Então, a gente fura o buraquinho aqui. Vamos colocar a manta aqui do outro lado. Cadê minha? Pronto. Aí a gente põe a manta aqui. E passa, ó. Ó, você já pode furar direto na manta, ó. O botãozinho aqui, ó. Na manta. E passa já aqui no buraquinho. E vem com o botão fêmea. E coloca. Aqui. Tenha certeza que os botões estão na mesma direção, tá? Aqui é a outra. Pedacinho de manta. Furou aqui. E furou aqui. Essa mantinha evita que rasgue, tá? Tá? Você só mede se ela tá no lugar certo, se ela não tá torta, ó. Tá? Mas na hora de costurar, você tira ela daqui. Tá? Porque não ela vai te atrapalhar. Agora a gente vai pegar aqueles tecidinhos que a gente costurou. E vamos colocar aqui. Aqui não tem segredo. Você põe na posição que você achar melhor. Tá? Você vai colocar ele aqui, ó. Eu coloquei a diferença aqui, ó. Também de um dedo. A partir de um dedo aqui perto do... Do nosso... Do nosso... Do nosso porta-anel aqui. E de um pro outro, eu coloco uma diferença de mais ou menos 2 centímetros de um pro outro, tá? Cadê? Aqui. Eu só coloquei 3, mas vocês podem colocar mais. Mais, tá? Nossa. Aqui. Aí marca. Aqui. 2 centímetros a partir aqui da lateral dele. E coloca o próximo. Todos na mesma altura, tá, gente? 2 centímetros. Entendeu? Se você quiser passar uma costurinha aqui, ó. Antes de colocá-los. No outro ali eu fiz, mas eu não gostei muito não. Mas você pode fazer pra sua argolinha não ficar dançando. Aqui. 2 centímetros de novo. E posiciona. Certifica que estão todo mundo do mesmo tamanho. Na mesma altura. Que não fica estranho cada um de um tamanho. Aqui. Assim. Algumas pessoas, eu já vi, que colocam um tecidinho aqui pra cobrir os anéis. Eu não fiz, eu acho que não tem necessidade. Agora a gente vai pegar a nossa parte principal que já tá, é... Eu ia falar untada. Que já tá aqui untada. E vamos colocar isso aqui tudo aqui em cima. Vamos alinhar. Aí você agora vai pra máquina e vai fazer um zigue-zague ao redor, unindo todo mundo. Depois do zigue-zague, a gente vai colocar o nosso viés e vamos fazer a nossa alça. A alça, eu peguei duas tiras de viés de... deixa eu medir aqui. Quanto que foi? Que a alça eu acabei nem colocando lá no... Nas medidas. As alças são... Duas tiras de viés de 50 centímetros. Tá? A gente dobra ao meio e passa uma costurinha na pontinha. Tá? Então eu vou fazer o zigue-zague e eu vou mostrar pra vocês... Então tá aqui, pessoal. Eu já fiz o zigue-zague ao redor inteiro, então agora eu já posso tirar esses alfinetes. E eu vou fazer agora... A gente vai fazer agora essa alcinha aqui. Porque ela vem embutida dentro do viés. Tá? Vamos primeiro tirar esse excesso, né? Pra não atrapalhar na hora de colocar o viés. Tira todo esse excesso de filó. Cuidado, não corte o zigue-zague, tá? É, uma coisa que eu não falei pra vocês... É, na hora que vocês forem fazer o zigue-zague, antes passe uma costura reta costurando esses aqui, ó. Tá? Porque como eles são altinhos, quando você for fazer o zigue-zague, o pé-calcador vai empurrar e vai tirar eles do lugar. Então primeiro costure eles. Tá? Agora eu peguei uma tira, ó, de... De cinco... De um metro, né? São duas tiras de cinquenta centímetros. Aqui eu peguei uma de um metro. Vou cortar, dividir ela em duas. Aqui. E a gente vai pegar esse viés, nós vamos dobrar ao meio, encontrando, ó, ponta com ponta. Tá? E vamos passar uma costura na pontinha, o máximo que você conseguir que seja na pontinha, tá? Pra ela ficar uma tirinha assim, ó. Igual ficou essa aqui. E em uma das extremidades, só em uma, você vai dobrar pra dentro, pra dar um acabamento. E dobra mais uma vez pra cá, ó. Que vai ficar assim, ó. Um acabamento, tá? Então eu vou fazer as duas e já volto com a gente colocando o viés pra finalizar a peça. Então, pessoal, agora a gente vai... Deixa eu só tirar. Esse excesso aqui que eu pensei que eu tinha tirado. Agora a gente vai aqui na frente, nessa partezinha aqui da frente, e vamos achar o meio novamente. Lembra que a gente tinha achado o meio aquela hora? Vamos tentar aqui. Vamos achar de novo o meio. Aqui. Aqui, ó. O meu meio tá aqui. Aí eu vou pegar essas dois viés que eu costurei, sem ser o lado do acabamento, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um aqui. A parte que o acabamento fica pra fora, tá? Vou colocar um aqui. Eram duas? Aqui. E a outra, eu vou pôr do lado de cá. Você vai colocar ele assim, ó. Tá? Como se fosse um por cima do outro, ó. Tem que ser no meinho. Um por cima do outro. E agora eu vou passar um... Uma costurinha aqui só pra segurar, tá? Pronto. Agora a gente vai colocar o viés. Tão temido o viés, né? A gente vai começar o viés dessa peça. Toma cuidado pra você não costurar essa partezinha aqui, tá? Deixa ele assim. Ok? A gente vai começar a costurar o viés aqui, ó. Da lateral, tá vendo? Aqui a parte arredondada. Aqui a parte reta. A gente vai fazer cantinho mitrado. Olha esse aqui. Vou pra vocês verem. Ó. Esse tem os cantinhos mitrados aqui, ó. Tá? E a parte de dentro, gente, eu fiz todo no invisível. Tá? No ponto invisível. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui. Colocando aqui, ó. Eu gosto de colocar... Fazer uma dobrinha. Eu dobro o viés. Prendo ele aqui. Tá? E começo depois da dobra. Eu não começo na dobra. Eu começo depois da dobra. Gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar na máquina. Mas não vai dar. Porque o meu tripé, como vocês sabem, está quebrado. E ele quebrou mais uma parte agora. Então, ele tá todo encostado aqui. Se eu mexer, já era. Então, não dá pra eu copiar na... É... Filmar na máquina pra vocês. Mas eu prometo que o próximo vídeo eu vou filmar na máquina. Eu vou mostrar aqui como eu faço. Tá? Então, vocês vão vir costurando. E vão fazer o cantinho mitrado. O cantinho mitrado, gente, nada mais é do que... Aqui tem uma... Como se fosse uma diagonal aqui, assim, ó. Risquei aqui o viés pra vocês verem. Você precisa parar aqui, ó. Quando você parar a costura, você dá o retrocesso. E joga pra cima, assim, ó. Fazendo uma linha diagonal até a ponta. E desce. Tem que estar alinhado na borda do tecido e na borda dessa outra que ficou aqui, ó. Tá? Só que você precisa abrir o viés. Ele precisa estar aberto. Aqui que é onde você vai fazer a costura, ó. E vai fazendo do mesmo jeito. Faz aqui nas partes arredondadas. Volta toda. Então, gente, eu vou fazer... Vou pregar todo o viés e volto virando ele com vocês. Na parte arredondada, gente, é só ir seguindo o contorno. Se você ir seguindo o contorno e não puxa o viés, tá? Vai só ajeitando pra ele não embolar. Vai com calma. Se a sua máquina tiver controle de velocidade, vai numa velocidade mais devagar, tá? Então, eu vou colocar o viés nessa peça e já volto. Aqui, pessoal, já costurei todo o viés ao redor. Aí, agora, a gente traz ele aqui pra frente e faz o ponto emisiga. Aqui onde tem o cantinho mitrado, a gente corta as pontinhas, tá? Desse... Das laterais aqui. Pra ajudar o canto mitrado se encaixar direitinho. Então, a gente dobra, ó. Todo mundo tira esses excessos de linha. Ó, é muito importante que o canto mitrado, ele fique bonitinho, ó. Tá? Porque a pessoa vai ver dos dois lados. Não é só um lado que o canto mitrado tem que ficar bonito. O canto mitrado tem que ficar dos dois. Tem gente que dobra assim, ó. E acha que tá bonito. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem gente que dobra assim. Tá vendo o que tá passando aqui, ó? O certo não é assim. O certo é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. O certo é assim, ó. Ficar encontrado tanto a borda desse lado, como a borda desse lado. E aí, ó, fica igual dos dois lados. Tá? Assim que é o importante. Então, aqui... Ó, você já faz o cantinho mitrado? Já põe um alfinete ou um clipezinho. Eu sempre começo pelos cantinhos. A parte dos cantinhos. Vou colocando os alfinetes. Ó, o outro lado também, ó. A borda tem que se encontrar. Você dobrou um lado pra cá. Não encontrou? Você desdobra, dobra o de cá e dobra o do outro lado pra ver. E vai ajeitando. Às vezes, é só uma pontinha que você tem que cortar aqui. Ou um ponto que você deu a mais. Tá? Então, agora eu vou fazer todo o ponto zigue-zague. Vou fazer todo o ponto invisível. Eu acho muito importante, gente, que faça o ponto invisível aqui. Mas, se você quiser, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer o ponto invisível. Lembra o pontinho que eu fiz aqui? Eu vou fazer ao redor inteiro dele. Calabre estrei na casa. Tô voltando aqui. Eu vou fazer... Nesse outro eu fiz esse ponto invisível, porque eu acho que é o acabamento perfeito. Que é o acabamento melhor. Tá? O acabamento que fica melhor. Mas, hoje, como eu quero mostrar rápido aqui pra vocês, eu vou passar um ponto decorativo. Aqui no viés. Tá? Costurando ele todinho. Mão de dó fazer ponto decorativo nessa parte, porque eu acho mais bonito o invisível. Então, eu vou fazer, gente, o pontinho e já volto, tá? Pra mostrar pra vocês essa peça completamente pronta. Então, tá aqui, pessoal. Eu fiz um pontinho decorativo, tá? Pra vamos fechar, pra vocês verem ela fechadinha. Aqui. Aqui. Passa aqui por baixo. Quem quiser, pode colocar um botãozinho aqui, ó. Tá? Um botãozinho aqui e outro aqui. Eu não quis colocar. Vai ficar. Tô achando que eu cortei a minha tira menor do que a outra. Esse aqui eu não fiz o lacinho. Agora que eu vi. A gente tem que fazer o lacinho, né? Ó. Ele ficou assim. Agora você faz o lacinho e coloca aqui. Deixa eu colocar as duas pra você ver. Essa aqui, gente, eu ainda fiz o mimozinho, ó. Aqui no zíper eu coloquei uma fitinha de cetim. E a minha etiquetinha eu pus aqui. Essa rosa aqui eu não fiz com... Eu não pus a etiquetinha porque eu não lembrei na hora. Tava até aqui do lado. Vamos fechar. E vamos embalar as duas aqui pra vocês verem. Opa. É pra cima, sim. Eu espero que vocês tenham gostado. A Mauricélia, se eu não me engano. Espero que você tenha gostado. Então, pessoal, estão aqui os dois. Esse lacinho aqui é bem simples. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu cortei uma tirinha de viés. Mais ou menos assim, nesse tamanho. Dobrei aqui ao meio, ó. Assim. Passei cola quente aqui. E vim com outro pedacinho de viés. Vamos fazer essa aqui pra vocês. Só que eu fiz ele todo com cola quente. Deixa eu pôr a minha cola quente aqui novamente pra... Pra esquenta. Que aí eu faço o lacinho com você. Então, vamos lá fazer a... Nossa. Aqui eu peguei uma... Uma tirinha. Ela tem... Olha que tá empolegada a minha máquina aqui. Deixa eu ver quantos centímetros ela tem. Que eu faço muito de olho esse... Esse... Ó, ela tem 14 centímetros de comprimento. Você vai encontrar o meio dela. Aqui. Aí você vai levar uma ponta ao meio. E vai vir com a outra e transpassar um pouquinho só. Assim. Aí a gente vem e põe um pingo de cola quente aqui só pra segurar as duas. Assim. Aí agora a gente pega outro pedacinho assim, ó. Vamos medir, né? Vamos fazer a coisa assim direito, né? Vamos medir aqui o tamanho do zíper. Do zíper, ó. Do viés. Esse outro viésinho aqui tem 5 centímetros. A gente dobra ele ao meio. Assim. Aí vem aqui no lacinho. Coloca aqui, ó. Assim. E puxa pra trás. E puxa. Aí você põe uma gotinha de cola quente aqui. Prende. Aí com o outro que você vai franzir, ó. Aí ele fica assim. Você franzi com esse outro. Põe outro pingo aqui de cola quente. Cuidado pra não queimar os dedos. Esse sobrinho. Acho que esse aqui tá um pouquinho grande aqui. Aí. Aí o lacinho fica assim. Aí a gente pega aqui. Eu colo com cola quente mesmo na peça. Como essa aqui não é uma peça que lava muito, eu colo com cola quente. Cola quente ela é super resistente. Pode colar com a cola de silicone também, que eu gosto muito. Cola pano. Ou você pode vir aqui mesmo, colocar um botãozinho. A cola quente o legal é que é na hora, né? Você põe um botãozinho e costura com um botão. Então, gente, é isso. Aqui, finalizado. Mais um porta-joias. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Mauricélia, que foi quem me pediu, tenha gostado. Foi feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo pra mim. Compartilhe suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quem é inscrito aqui no canal, fica sabendo primeiro das novidades. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Agora vocês vão ficar com as fotos. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal